Estou com a minha esposa internada na casa de saúde e pouco antes das 10 da noite eu desci, fui buscar uma coisa no carro e estava ali na calçada da casa de saúde quando eu fui abordado por dois elementos numa motocicleta que deram a voz de assalto e levaram o meu telefone de celular e empreenderam o fogo em seguida. Eu ainda tentei persegui-los de carro, mas eu não consegui mais localizá-los e acionei a Polícia Militar, que teve sucesso nas emergências em localizar tanto o telefone celular quanto os autores do crime.